Somente quem nunca na vida Sofreu uma grande paixão Não compreende como é dolorida A saudade no meu coração Os meus dias não tem alegria Minha vida não tem mais prazer Minhas noites são tristes e vazias A saudade tortura meu ser Ai, 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 ai Distante de minha querida É cruel este meu sofrimento É um martírio a minha vida Pensamento bacando na mente Me conduz ao amargo desgosto Conseguindo quase inconsciente Com a tristeza estampada em meu rosto Não consigo pensar mais profundo Eu me sinto quase destruído Construí para mim outro mundo Estou bacando o parede perdido Ai, 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 ai Distante de minha querida É cruel este meu sofrimento É um martírio a minha vida É um martírio a minha vida É um martírio a minha vida